Eu acho que, eu acho que isso tudo começa pra mim quando, é, tenho quase certeza se não tivéssemos fazendo podcast, você nunca teria assistido a série. Correto. Eu, é, talvez não fosse o tipo de série que eu também veria se eu não tivesse nela. Mas o que você tá vendo aqui, especialmente com a adição de lows, é que você tá começando a ver essas brincadeiras quase românticas. E ver o Clark fazendo algumas escolhas que ele tinha feito antes. E talvez tentando se divertir um pouco mais. Então é isso que eu quero tirar desse episódio. Até o próximo. Sabe, eu acho que mesmo quando acabamos de perder, é, quando ele diz que tem que ir pro colégio desmóvel. Se você olha pro Clark parado atrás da lows, ele abaixa a cabeça. E tipo, não tava escrito. E quando eu assisti eu falei, opa, isso foi uma escolha minha. E na verdade foi engraçado, como se todo o lado da comédia romântica tivesse começado. E com isso dito, eu me lembro de meio que tentar abraçar a ideia de que isso poderia ser uma situação igual em Moonlight. Que é uma série de TV com Bruce Willis onde tem essas brincadeiras com Clark e lows. E eu assistindo agora já faz tanto tempo que consigo realmente gostar. Eu vejo o Clark sendo mais livre. E vemos o lado dele que não vimos antes. E é isso que tiramos desse episódio. E isso é de ter medo do dermatologista. Então é uma situação em que todos ganham. Certo? Ei, isso é positivo. Uma coisa positiva. É, sabe? Também dentro da escola vemos Abby entrando no salão. E sendo cantada pelo time de futebol. Ela conversa com o Clark que a reconhece sendo a nova Abigail. Clark sai pra ir conversar com o Louis e Chloe que tão debatendo a ética de uma garota de 17 anos indo pra faca por adoração. De seus colegas adolescentes. Mais tarde vemos Lana andando pelos corredores e entrando na sala onde ela encontra um novo contratado de Smallville. Seu namorado, Jensen. Jason, desculpa. A sessão de amassos é interrompida quando o Clark entra pra conversar com um novo treinador. E pedir por um teste. Acho que se... Um professor, tanto faz. Se o professor ficasse com um aluno, ele seria imediatamente expulso da escola. Agora? Eu acho que mesmo assim. Mesmo assim. É. E eles apenas diriam, ah, tá bom. Não tá bom. Não, mas eles falaram que tá bom. Eu não gosto dessa linha de pensamento. Não, é estranho. É estranho. Talvez ele seja... Eu gosto do Jensen. E eu gosto da Kristen. Sim, mas é estranho. É estranho. Eu concordo. Eu gosto do jeito que o Jensen interpreta seu personagem. Porque o Clark... Clark e Jason poderiam facilmente ser, tipo... Sabe? Agressivo um com o outro e outras coisas. Mas é amigo, e aí amigo? E de novo, você vê um lado do Clark sendo um pouco mais... Acima do que a maioria das pessoas nessa situação. Até a próxima. Tchau.